Oi gente você não teve que fazer essa dancinha aqui na cozinha porque a dúvida ela não desbruda dele ainda bem que eles estão aqui na cozinha gente fazendo porque eles têm que fugir da dúvida a lá só assim que os dois conseguir fazer dancinha gente e olha aí ó